A família estamos aqui no evento do Wynond, segundo dia sábado, está lotado de gente e hoje eu e o Anão vamos dar brinco para a galera, né Anão? É, uma sacola cheia de pirulitos, pirulitos da mansão, entendeu? Personalizado esse, acho que a galera vai curtir, hein? O galera vai curtir, pode entregar ou não? E se você está assistindo esse vídeo e receber um pirulito, promete aí. Vem que vem aí, pai! Já bota os da mão, galera! Hã? Já bota os da mão! Não, deixa o pessoal pegar não! Calma, calma, calma! Deixa o pessoal pegar não! Só dá! Vai na mão! Bota na tua mão, tá ligado? Bora! Vai dar para o morro aí, ó! Vai dando! Filho da mansão! Aqui mesmo, vai! Vem, pai! Passou baroba! Dá para o pessoal aí! Vem, pai! Passou baroba! Tive uma ideia aqui, olha aqui, moça! É, mano! Aí, paizão! Seu fã! Tá hora! Olha, moça! É, não tem dinheiro de casa! Olha, meu Deus! É, não tem dinheiro de casa! Olha aí, do bebê! Imagina! Smile! Olá! Não tem dinheiro de casa! Não tem dinheiro de casa! Olha! Obrigada! Vamos gravar, vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar primeiro, depois... Joga aí Olha aí, rapaz Bora, Anão Aí, Anão, vamos lá Anão, obrigado Ei, Anão Eu quero jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vamos lá Anão 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 I only smile just to wear the crown I'm pissed off in these fucking clouds Who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I love it! Are you mean? Got some stars, got some needs Are you willing to go weak? I swear to God they all let me down I only fought just to wear the crown I'm pissed off in these fucking clouds Who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I swear to God they all let me down But I knew? He walked in the middle Can't be away if you work for it It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop until they hear me now I won't stop till I wear the crown I won't stop till I wear the crown 钙z A large contacted contacted他的 CNC Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vai chupar teu palco Vai pra lá Olha aí a música aí Caralho Olha a música aí do Andou Vai dar direita autoral Vai mais um Adeus Já tem um lugar de Já tem um lugar de Legal 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 Boa 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 Vamos parar para tirar o pão, desce! Vai, vai, joga! Joga! Acabou! Acabou! É o bolão! Caralho! Caramba! 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 Vai! Vem cá! Vem cá! Vamo, vamo, vamo! 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 Desculpa! Qualquer coisa! Mas se você quiser... Se você quiser... Me ajuda! Vamo, vamo, vamo! 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 Vamo, vamo!